Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que a treta envolvendo DJ Ives e Zé Vaqueiro Ganhou mais um capítulo Dessa vez DJ Ives usou seu Instagram bastante revoltado com Zé Vaqueiro Onde fez um longo desabafo contra o cantor Como vocês vêm acompanhando aqui no perfil Emerson Easley Recentemente eu trouxe um vídeo falando que DJ Ives tinha entrado na justiça contra Zé Vaqueiro Pedindo pra ele voltar com a sociedade Pedido esse que foi concedido pela justiça E DJ Ives tem 10% do projeto Visto isso, Zé Vaqueiro recorreu a essa decisão E recentemente saiu o resultado Foi aí que DJ Ives acabou fazendo este desabafo Mas antes de meudiar o conteúdo Eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like Para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente A treta envolvendo Zé Vaqueiro e DJ Ives Ganha mais um capítulo nas redes sociais Dessa vez o DJ usou seu perfil oficial lá no Instagram Onde fez alguns desabafos Inclusive ele postou um vídeo logo depois O pessoal lá postou alguns prints De uma reportagem que saiu lá no G1 Mostrando que ele tinha ganhado aí na justiça O direito de voltar a ser sócio do projeto Zé Vaqueiro Onde DJ tem 10% do projeto Inicialmente ele deixou este vídeo aqui E aí meus amores Tô colocando só este vídeo aqui no feed Pra pelo menos separar uma postagem da outra Porque senão ia ficar um do lado da outra Não ia errar a Maria Pelo menos este vídeo aqui vai dividir Pra vocês entenderem cada situação, tá? Um aqui é a ordem do juiz E o outro aqui é a ordem da Questão do tribunal Do estado Então é isso, tá bom? Vamos ver se agora a galera Vai querer ouvir, né? Ouvir A decisão judicial Tanto do juiz contra o tribunal E vamos aqui aguardar Porque eu também tô que nem vocês Aguardando Beleza? Deus abençoe todo mundo, né? Por último, já naquele tempo De aquela aula do fonograma Não tenho mais aula pra dar Eu até tenho uma aula pra dar Só que essa é muito pesada Então eu tenho que esperar mais um pouquinho aqui Que eu vou esperar as movimentações E quando eu soltar, meu filho Não tem professor que aguente Então é isso Pois é, rapaziada Como vocês acompanharam no vídeo Que eu deixei anteriormente De James Ele acabou fazendo um desabafo Ele não falou nomes de ninguém Mas ele deixou bem claro ali Que ele tem coisas mais pesadas Pra soltar E continuando Posteriormente Ele acabou postando Uma reportagem Que saiu lá no G1 Onde fala que Zé Vaqueiro recorreu A decisão do juiz E aqui fala assim Zé Vaqueiro pede Recurso E tem que incluir De James De volta Em empresa Sobre multa diária De 10 mil reais Eu não vou ler A matéria toda aqui pra vocês Porque eu acho que não tem precisão Mas na matéria em si Fala o seguinte Como o DJ Ives Ele entrou na justiça Recentemente Pedindo Para Zé Vaqueiro Incluir ele novamente Na sociedade Pois ele tinha 10% Zé Vaqueiro foi lá E recorreu na justiça Pra vocês que não sabem Zé Vaqueiro Juntamente com outros sócios Resolveu Tirar o DJ Ives Da sociedade Onde eles alegaram ali Que o DJ Ives Estava trabalhando Para o seu concorrente Onde no caso ali Supostamente Era alguns cantores De forró Que eu não vou citar o nome Eles também Acabaram alegando Que o DJ Ives Tinha que sair da sociedade Pois Como aconteceu Aquele lamentável Fato de DJ Ives Com Pamela Holanda Eles alegaram Que visto isso Estava prejudicando A imagem de Zé Vaqueiro E aí Eles resolveram Tirar o DJ Foi aí que DJ Ives resolveu Entrar na justiça Pedindo para voltar E no primeiro momento Ali em primeira instância Quando o DJ Ives Pediu O juiz foi lá E concedeu O direito de DJ Ives Ir lá e voltar E Zé Vaqueiro Foi lá e recorreu A decisão do juiz Pedindo aí Para analisar E aí o juiz Foi lá e negou O pedido de Zé Vaqueiro Falando que Se ele não Colocar o DJ Ives Na sociedade Nos próximos dias Ele terá que pagar Uma multa diária No valor De 10 mil reais Visto isso O DJ Ives Acabou fazendo Mais um desabafo Fala comigo Coração Acabei de chegar em casa Tem uns minutos O ensaio foi muito bom Graças a Deus Se preparem Tem muita coisa boa Vindo por aí E quando eu estava chegando Em casa Um advogado meu Obrigado Doutor Jean Me deu uma notícia Que eu fiquei Meio Cismado de início Mas quando ele Terminou de me falar Eu acalmei em Cristo Porque Deus é muito bom Fica de olho Nos próximos stories Que vocês vão entender Continuação Daquele Velho nosso caso Porque agora Realmente eu tenho Que ficar postando aqui E quando é vitória É que eu tenho Que postar mesmo Então fica de olho Nos stories E no feed Que eu vou postar Daqui a pouco Como minha vida É trabalhar E todo mundo Já sabe Eu não tenho tempo Para estar cutucando Coisas Ainda mais Coisas passadas Só que em relação A esse nosso caso Que já está sendo aqui Falado mais de uma vez No fim da tarde Da sexta-feira O pessoal Da empresa Que não quer aceitar Uma ordem judicial Eles foram atrás De pedir um aliminar Para o Tribunal de Justiça Do Estado do Ceará Pedindo para anular A decisão do juiz Tem noção disso? E realmente Concluir Entre aspas Aquela falcatrua toda De me isentar De me usurpar De me excluir Disse aquilo outro Fecha aspas Deus é muito bom E é muito justo Então vai conferir aí A decisão Do Tribunal Tá bom? Porque Deus é maravilhoso Se liga aí Próximo Stories e Feed Ou seja O juiz mandou Não querem obedecer Foram para o Tribunal E o Tribunal E o Tribunal Como realmente Justiça Justiça E realmente eu vou Quis Nenhum mal a nenhum Abençoei cada um E agora eu quero ver Se eles vão realmente Se eles vão obedecer Um órgão judicial Ou não Tá certo? Porque até hoje O que se arrecada Com essa empresa Foi com tudo Que eu criei Lá atrás Desde o zero Pois é rapaziada Como vocês viram aí DJ Ives fazendo Esse desabafo Onde meio que Segundo mesmo aí Embora o juiz Aí ter decretado Que Zé Vaquero Terá que Colocar o DJ Ives Na sociedade Novamente Esse pedido aí Não está sendo concedido Uma situação Muito complicada E pode ter certeza Que nos próximos dias Nós vamos ver Muitas coisas Saírem aí Nas redes sociais Mas e você Vendo esse caso todo Acho que quem Que está correto Nessa história DJ Ives Ou Zé Vaquero Deixa aqui embaixo Nos comentários Enfim rapaziada Estou um pouco rouco Por isso que minha voz Está saindo assim Um pouco diferente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Muito obrigado E até qualquer momento E até qualquer momento